Bom dia a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César de Tchugão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 Transmissão de hoje pelo clube 2, Erisson Borges narra a nossa final aqui Não nossa, mas dos pilotos participantes, vou trazer a tabela para vocês aqui O campeonato está muito na mão aí do André Carlos da Red Bull, companheiro de equipe meu da Red Bull Eu vou correr pela Williams no lugar do piloto Jorge Arthur que está em décimo Depois nós temos o Gustavo Rocha brigando pelo vice campeonato com 10 pontos atrás E o Vini ali com o ponto atrás dele com o carro da rádio E na Júnior também tem chances, assim como o Lucas Natan, Murilo Rollemberg e os demais pilotos ali Hoje eu vou testar aqui na minha corrida um setup diferente Vou testar um setup com menos asa Todo mundo andando com 40, 35, 40, 34 Aqui no Bahrein eu vou testar um setup de 34, 30 Na aerodinâmica Mas a média aqui, testei menos que isso, 31,26, não gostei muito Mas interessante pelo menos para experimentar na corrida de hoje Tem uma mexida aqui na parte de suspensão E também na parte de, na verdade, de toa aqui Que eu não sei se eu vou usar Estou meio preocupado aqui Mas nessa corrida de hoje eu pensei em testar esse tipo de cambagem aqui Porque eu fiz um 29,8 Não está um carro do jeito que eu gosto, mas é um teste que eu vou fazer hoje aqui Correndo pela equipe Williams Que está com poucas chances do campeonato de pilotos E também de construtores Bom, vamos testar aí Esse setup é muito antigo Esse setup que eu estou usando vem de antes Perto do lançamento do jogo A briga pelo primeiro, segundo e terceiro lugar E o campeonato de construtores entre Red Bull e Mercedes Eu vou para a pista, narro Elite Zero daqui a pouco Um carro mais traseiro A BS linha hoje ainda, viu Eu sou o Willows também E vou concorrer ao campeonato como Red Bull Na segunda-feira pelo Elite 1 Estou gostando dessa rolagem aqui do carro Mas vai me ajudar muito saída de curva Esse setup Agora vamos ver o consumo de pneus Porque ontem estava muito baixo E meu ritmo não melhorava E eu consegui fazer ontem médio e macio pelo Clube 3 Hoje eu vou tentar o médio e duro Um carro muito seguro ainda com 34,20 Acho que faz diferença realmente neste jogo Como falou o Robert Lewandowski para mim agora há pouco É a suspensão Deixa eu só fazer um ajuste rápido aqui do som Tirar a musiquinha O Edson vai narrando por lá Eu não vou colocar a transmissão dele aqui também não Eu vou para 92 de temperatura Está errado aqui com o DRS, perdendo o Clio tem Está errado aqui com o DRS, perdendo o Clio tem Eu vou levar pro derrubar azus Deitar o primeiro setor nada bom Está entrando muito cedo Vamos lá. Parece ser um carro muito seguro. Acertar a mão nele porque ele está entrando bem na curva. Ainda não é um tempo muito bom, fomos 29 pontos a 5 para o no-breaker. Acertar essa curva. Estou ouvindo o hélio. Minha missão está muda. O TJ entrou, mas não pode correr. O Hélio vai dar um vacilo desse. O microfone é igual um zaquinho. O microfone é igual. 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 Muitos erros na volta. Vou sair para mais uma. 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 Vamos lá. Vamos lá, última tentativa. O pneu, vamos sair e vamos tentar abrir a outra volta de novo, porque ficou muito interessante fazer a segunda tentativa com o mínimo de combustível. Fechada econômica, faz uma volta, faz a outra, depois abre no melhor momento a volta. Não deu, não deu. Vamos para a sétima. Pelo menos para chegar no 28.9 o no-break. Pelo menos para chegar no 28.9 o no-break. Tem ficado no terceiro lugar aí, com certeza. Aquela volta estava melhorando sete décimos. O tempo é de um 30 e é para 29.6. 29.7. 29.7. 30.7. 30.7. 30.7. 30.7. 30.7. 40.7. 50.7. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Essa é a minha respiração aí na transmissão, tá bem muito perto aqui o microfone. Vamos lá. 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 Tá bom Passar ele porque senão eu vou perder muito tempo Assim foi Assim foi É na curva. Ah, Deus amou, velho. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Vamos lá. Minha cara não tem asa móvel, eu posso chegar nele. Deu um erro de conexão na minha conta, vou convidar eu mesmo, transferi o rosto, o Eric também caiu, na ponta eu tento voltar com a outra conta, nem abri a outra conta. Faz a móvel porque tem um problema na minha outra conta aqui, já falta eu me convide, tudo não caiu. Tchau. Tchau. Pode voltar. Tchau. 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 Eu não queria para atacar o Rudney, mas eu estava preocupado com o lobby, nem abri as amóveis Tem que fazer secar o combustível com esse pneu Eles não ficaram muito longe hein mano, foi em 4 Daniel O Nathan caiu, bugou Tentar o combustível com queimar Assinar o combustível com queimar com o Shiba. O Shiba O Shiba Até agora eu estava economizando, não estava gastando. Então eu vou fazer o seguinte, 10h29, vou deixar ele 0h25. Vamos ver se vai economizar ou vai a segunda colocar o branco. Acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro a frente. Vamos nos preparar para voltar à corrida. Vamos prender o Rudin aqui, vamos ver o que dá. Vamos esperar ele dar na garra e deixar o Neninho se emocionar aqui. O Jupiter está agotando a cola também com a Mercedes. Por enquanto estamos bem no Campeonato de Construtores. A Red Bull está bem colocada na corrida com o sexto e sétimo. A Mercedes também está bem com o piloto. Iniciozinho mais lá atrás. Eu posso deixar o Jupiter que está com o pneu branco ir para cima dele. Use mais um botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte dessa energia. Vamos ver o que dá para cima dele. Não, saquinha Que isso, velho Que possível, mano Nossa, sozinho, cara Olha aí, essa curva e a 4 Eu tô tendo muito problema Com essa cambagem Olha a confusão Ai, a Mercedes dando ré Olha a Mercedes se complicando Sempre ficar na pista Opa, agora o pão branco Não, vou ficar, vou ficar Nossa, a Mercedes saiu Pra tentar tirar da pista Veio que deu um ré Vou ficar Vou pôr uma C Nossa, amigão Cavalimit Ih, meu irmão Tirou um carro da Red Bull ali Ai, dá o que falar isso aí Eu vou pôr uma C Eu vou pôr uma C Cara, eu rodei porque eu peguei a Zebra, eu acho Acelerei em cima dela Nesse setup eu tô economizando Eu vou pôr uma C Ajudar o André Carlos apontou ao máximo Certo, acelere um pouco o ritmo Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente Vamos acompanhar mais o pelotão Estamos ficando muito para trás Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente A Valine caiu Ah, já saiu Ah, já vou dar um Certo, não? Não, não, não Não, não Não, não Não, não É voltar agora De volta para abrir para os demais Acho que eu consigo abrir até o décimo segundo e depois pôr o macio Não se enrola André, não se enrola André Fica tirando de lado assim André Você vai se complicar, ele pode tirar o pé até a linha de chegada Confundi você Vai Primeiro eu vou colocar Não podia ter se enrolado O No Break é Red Bull Estava como ranqueado na McLaren E se enrolou com a Red Bull O carro do PJ está fora Mais confusão lá no fundo Ambalagem Obrigada, me abandona. Vai embora, vai embora, André. Caiu de novo, vai, galera. XBOX sem chave. O XBOX está bem estável. XBOX sem chave. 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 Cuidado, a aderência deve começar a cair logo. XBOX sem chave. O carro à frente está um segundo por volta mais rápido. XBOX sem chave. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele abandonou. Ele está fora. Acho que eu vou pegar pista livre e posso pôr macio de novo. Fogo. Precisamos manter o nível. Vamos lá. 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 Não, não, tá tomando bobagem. Vai, agora! Trabalho perfeito, seu e da equipe colega, estamos contentes. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Tô no carro gente, pelo amor de Deus. A galera do chat também tá complicando pra vida boa. Nossa, cada dia pior. Tchau. 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 Mas ela tá muito lenta ainda. Distância para o carro de trás. Carro de trás. 4.2 segundos. Atenção para essa distância frente. 11.2 segundos. Normal galera. 2. 2. 3. 6. 5. 4. 7. 6. 10. 5. 6. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quinta volta já não tiro mais. Restam cinco voltas de combustível. Desvantagem para o carro da frente? Cinco pontos cinco segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse volante virado eu tô errando. Muito virado o volante. Por isso que eu tô errando tanto. Tem que chegar no Júpiter, apertar esse ritmo. Um pontinho a menos pra Mercedes. Um pontinho a menos pra Mercedes. E o Júpiter tá fazendo 14 segundos. Vai pra 23. 23 contra 22. Se eu conseguir chegar agora, empato em pontos. Tá difícil. Três volvas. Tem combustível para cerca de três voltas. Tem combustível para cerca de três voltas. A diferença de tempo para a diferença de tempo para o carro da frente é de 3.0 segundos. 2.3, é só ele errar agora. Eu chego. Ele tá brigando com a maquilada do Coriolano? Posso perder pra ele, Ritmo. Cheguei. Acho que eu preciso do Coriolano. Segura ele. Vai. Nossa, Coriolano. Vai, vai daqui. Pode deixar ele ir embora, a Coriolano. Não, não pode perder na reta pra ele. Vai isso, garoto. Segura. É a posição dos dois. Não. Guarda a bateria. Tá Coriolano. Coriolano não faz a curva direito. Caralho, Coriolano. Ei, porra, velho. Faz uma curva. Oh, meu pai. Boa. A Cilda, velho. Merda. Rei também pra caramba. E aí per... A última volta, é a última! Força! Vamos! Pressionou bem, eu vi! Pressionou bem, eu vi! Conseguimos! 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 Vamos falar! Conseguimos! 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 Ai, ai, ai Tenho uma paciência de ficar atrás Tanto tempo, mas o piloto está caindo muito Eu vou fazer cagada Acabei fazendo cagada Vou pegar a classificação final Olha o resultado final aqui Muito difícil, cara Dividir quando o cara não consegue Fazer a linha de curva, espalhar Mas cara, o cara no meio da curva Fazer a curva, tu fica tentando prever O que o cara vai fazer Cada curva, você fica esperando Tira o pé e o cara faz de um jeito Depois o cara faz de outro Vai na volta seguinte, você vai estudando O cara vai mudando, não é mudando de linha Não conseguir fazer uma curva igual a outra De uma volta pra outra É muito difícil Você conseguir evitar o toque Tá louco Eu já tava pra colocar do lado ali Porque eu ia pegar ele na reta Mas esperar, mas não dá E faz uma tomada de curva diferente Eu já não consegui desviar É de lascar Do abdominal forte aqui Ah, vou chamar o Discord Vamos lá Porque tem ele que desviar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aqui para fazer entrevista com os pilotos. Vamos falar então com ele primeiro. O André 10 é o André Carlos. Campeão aqui do Clube 2 pela Red Bull. E a Red Bull, eu acho que hoje, trapassou a Mercedes. André Carlos, parabéns pelo campeonato. Fala como foi aí essa temporada, sua corrida. Continua ou não continua? Parabéns. Obrigado aí. Boa noite a todos aí que eu faço. Corrida difícil essa do Bahre. Tacos, pneus, ruim, garoto. E falar sobre o campeonato foi um campeonato bom. É a minha volta. Tinha passado o tempo sem poder. E foi bom que eu também respeitei um pouquinho e ganhar mais um jogo para botar mais fome. Consegui manter o vídeo por toda a temporada. Felizmente, também teve os companheiros que eu vi aqui também. Era para dar lá. Porque a área aqui. Mas aí, parece que o campeonato também é um bom ponto para a equipe. Vai para a equipe também, um monte de todos. Certo aí, o André. Quer mandar um abraço para alguém, André? É, mandar um abraço aí para minha esposa, para o filho que está assistindo. E todos que estão lá no clube. Parabéns para você para a narração também. Foi sensacional. Eu estava escutando aqui no final. Foi seu jogo. Eu só não entendi que eu estava em primeiro. O jogo estava tão bugado que eu não levei posição nenhuma para ir para a segunda. Terminou, acabou o Rudinei terminando na frente. Mas aí, depois, o pessoal passa a gravação para o Zaka e fica mais tudo certo aí. É, porque estava bem desincronizado em relação ao Elias. O Elias ora aparecia em primeiro. A hora descia para a última e assim ia. Valeu, André. Parabéns pelo campeonato aí. Tamo junto. Valeu. Vamos falar então agora com o Rocha. Rocha, parabéns aí. Um vice-campeonato aí bastante interessante. A Ferrari voltando a sonhar aí. Brigar pelos pódios de campeonato aí. De pilotos, construtores já é um pouco mais complicado. Mas uma temporada bastante interessante, hein Rocha? Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Essa temporada foi de altos e baixos, né? Mas tamo correndo. Rapaz, essa corrida foi incrível, mano. E a larga lá embaixo, no décimo quarto, eu pensei em arriscar. Consegui, peguei 13 posições no começo ali, na primeira volta, no safety car. E depois fui conduzindo. O importante pra mim era terminar a corrida. Aí teve o safety car. Aí temos problemas lá. Rapaz, eu quase preguei. O ZAC. Quase me enchi. O cara vai dar pra gente ver, eu tô colado. Eu tive medo de univer na hora. Mas deu tudo certo. E outras corridas por carrasco, né? E bela corrida também. Mas a gente tá passando muito louco. Valeu, valeu. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Feliz? Eu já samos bem, né? Vamos lá. Então vamos falar com o Jonas Júnior. Jonas Júnior. Eu narrei uma final sua, Jonas Júnior. Desde a MK. Finalmente. O terceiro lugar no campeonato. E uma corrida de recuperação. Tá gostando de ser piloto do dia desde o tempo da nossa MK Raze. É, Júnior? Parabéns aí pelo campeonato. Obrigado, Edson. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns aí pro André. Andou pra caramba o campeonato inteiro. Pro Rocha. Pra todos os pilotos aí. E o Rocha aí. Andou forte também todo o campeonato. Aí o Fácona sei que não tava querendo ser piloto do dia não, cara. Na verdade, assim, eu queria tá mais à frente ali. A corrida foi muito confusa ali no início. É, teve o safe ficar logo no inicinho ali. Depois teve um, não sei, fui dividir uma curva. Me tocaram. Aí um piloto ainda veio quente, assim. Ele quebrou um pedaço da asa. Depois numa relargada, o pessoal deu o pé e freou e eu quebrei o bico. Eu tive que ir pro boxe de novo. Aí teve uma outra relargada. A galera se matou ali. Eu fui... Só fui levando. Só fui levando pra tentar garantir esse P3 aí no campeonato. É... Eu tô feliz demais com a minha evolução. É... E é só isso, assim. Estrasiado mesmo de melhorar e conseguir correr. Talvez pudesse ter pego esse P2 do campeonato. Ter brigado um pouco mais. É... Eu tive um NC na Bélgica. Mas agora é focar e ir pra próxima temporada aí. Tem algumas pistas da próxima temporada que são pistas que eu gosto muito. Então é isso que é meu medo. Que geralmente onde é que eu gosto de andar é que acontecem as caquinhas. Tá certo, Jonas. Vai mandar um abraço pra alguém aí? Ah... Eu vou mandar um abraço de sempre. Pra minha esposa. Pros meus filhos que estão aqui sempre me apoiando. Né? Pra... Principalmente pra minha princesinha mais nova que vai fazer aniversário na segunda-feira. É... Pro meu sobrinho também que tá aqui já enchendo o saco aqui. Aproveitar passar o final de semana não enchendo o saco aí. E pra todos os papais aí que domingo é dia dos pais, né? Não sei se eu vejo mais alguém ainda. Mas é isso aí. Tá certo, Jonas Júnior. Valeu. Obrigado aí pela participação. Parabéns pela corrida. Jonas Júnior. Terceiro pra ligar no campeonato. Vou falar agora com o Rudney. Rudney. Eu acho que... Não sei se foi bug ou não foi. Mas uma boa corrida, Rudney. Recuperação. Foi forte. Miolo difícil. O campeonato aí foi até tranquilo aí. Acho que terminou aí na quarta ou quinta colocação, Rudney Rocha. É, boa noite, Arisson. É... Bom, eu acho que eu devo ter terminado. Eu acho que em quinto. Eu acho. Não sei. Essa corrida, essa corrida pra mim... Eu gosto dessa pista. Eu acho que não sei. Eu aprendi bastante extint de pneu nela. Eu acho que eu tinha uns dois... Dois e dois extintos eu tinha de pneu pra correr. E deu tudo certo com relação... Não consegui não me envolver em nenhum acidente. Foquei ali em alguns pilotos-chave pra eu poder ficar à frente. E assim, foi uma corrida meramente tranquila. Não consegui sair do miolo lá pra eu não me envolver em acidente. Mas foi uma ótima corrida aí. Parabéns aí pro Rocha. O Jonas Júnior também. E só agradecer. Mandar um abração aí pra minha irmã que tá assistindo também aqui. Mandar um abraço pra minha irmã. Valeu aí, Rúdio. E parabéns pelo campeonato. Falar com o Elias. Elias, corrida difícil. É um cai, um vem, um descic. Mas o campeonato aí vai evoluindo cada vez mais, né Elias? É isso aí. Boa noite, Edson. Boa noite aí à galera. Parabéns aí para os campeões, né? Para o campeão e os demais, segundo, terceiro, quarto colocado. Realmente foi uma corrida complicada. Na realidade, essa foi a única corrida que eu participei dessa temporada, né? As outras três eu estava a trabalho e não tive como participar. Mas foi uma corrida boa. Uma corrida boa, apesar de vários incidentes, mas eu consegui me livrar aí de alguns, né? Teve um, acho que foi o segundo, não deu, porque eu perdi a asa dianteira e eu tive que entrar antes no box. Mas, de certa forma, me ajudou, porque eu botei o pneu amarelo e consegui ir até o final com ele, né? Já que teve outro safety car e eu não entrei mais no box. Houve algumas colisões ali, foi uma corrida meio atrapalhada. Mas, no geral, eu consegui fazer a corrida tranquilo, assim, sem maiores problemas, né? Então, eu fico feliz em ter conseguido terminar bem a corrida, uma boa colocação, já que eu tinha largado lá em 10. E, no mais, eu vou parabenizar a galera aí pelo desempenho e vamos partir para a próxima temporada, não é isso? Valeu aí para todos e um feliz dia dos pais aí para todos. Tá certo, valeu aí, Elias. Parabéns pela corrida. Vou falar agora, Murilão, Murilão. Corrida difícil, Murilo. Brigas e mais brigas. Escapou de alguns incidentes, mas terminou a corrida e o campeonato aí também, né, Murilo? Opa, boa noite. Boa noite, Erson. Boa noite a todos aí. Parabéns aí para o campeão André. É, a corrida, eu fiz um setup mais para a corrida do que para a quali. Eu sabia que a corrida ia ter safety car. É comum, é normal. É grida e consistência. Como o Zaca mesmo fala aí, isso é normal. E aí eu larguei em oitavo, caí para trás, porque eu larguei de pneu duro, não foi uma boa escolha. Ainda mais que entrou um safety car na oitava volta e aí eu não entrei para o boxe, não dava para botar amarelo e ir até o final. Sei que aí, cara, eu estava na curva lá, eu distracionei, rodei sozinho. Acho que ninguém me tocou e acho que foi o Cavallini, cara, que me acertou, né, infelizmente, por azar dele e meu também. Eu distracionei, acho que ninguém me tocou não, depois eu vou olhar na gravação. E aí eu quebrei o side pod, né, aí quebrei o side pod, mas troquei pneu, troquei bico e voltei para a corrida. E por incrença que parível, ainda caiu o sexto lugar para mim e aí no finalzinho teve um toque com o Zaca e terminei em 10. Mas tá bom, eu só não queria era complicar a corrida de quem estava disputando o campeonato. A gente tem que ter essa consciência aí, por exemplo, eu não estava disputando o título e tal, era o André, o Rocha, a galera que estava lá na frente. Então, quando eu vi eles encostando em mim, eu abri a passagem, eu não quero comprometer a corrida de quem está disputando, isso faz parte. Um abraço a todos aí e vamos para a próxima, já estou inscrito aí e já quero treinar a Austrália. Tá certo, Murilo, aí vai treinar a Austrália, aí tranquilo. O Mário Márcio, corrida também, brigou, mas deu confusão lá atrás também, né, Mário Márcio? Difícil aí, né? Fala esse, boa noite. Boa noite, pessoal. É, confusão pra caramba. Ali no início estava bom, eu estava acompanhando ali no break, Mas eu vi a mensagem ali de que o Zaka tinha saído, migrou o host, Aí eu pensei, putz, cair. Aí eu optei o Ashk aqui, tentei seguir, aí eu olhei no chat, não tinha ninguém falando que eu caí. Ué, será que eu não caí? E a corrida continuou parecendo normal, eu resolvi voltar e já tinha perdido posição pra caramba. E foi quando rolou aquele safety car que eu tive 100% de certeza quando eu vi na transmissão que eu não tinha caído. Enfim, continuei na corrida, rolaram algumas confusões ali no bolo e eu virei saco de pancada a partir daí. Tive dano no assoalho, dano no side pod, tudo quebrado. Parei, botei branco, botei os amarelos e fui até o final ali no sacrifício. Mas é isso aí. Até aí, seu valeu aí, já sei que já já vai correr aí no grid Elite Zero. O Zaquinha também aí, muitas brigas, Zaquinha, com muito sofrimento, cai o host, cai tudo. O que não caiu foi a força de vontade de correr, né, Zaquinha? Mas, boa corrida, hein, Zaquinha? Ah, boa noite a todos, eu tô com umas tores abinaminais aqui durante a corrida, acho que é a posição torta que eu fico jogando. Eu testei um Stint ali, diferente de novo, o mesmo Stint, né, que eu tenho tido outra vez. Tô insistindo nessa estratégia de largar de médio e parar de macio. Não tá resolvendo muito porque eu tô andando com o mesmo ritmo com qualquer pneu. Macio, médio, branco, eu consigo fazer a mesma volta, não muda. Mas hoje eu baixei um segundo, então já melhorou um pouco o ritmo. Como teve muita confusão ali de safety car, eu tava mais de olho no campeonato de construtores e tinha a possibilidade de ser mais uma peça ali no jogo de xadrez contra a Mercedes. E aí estiquei o médio até a volta 21, por aí. Fiquei sem parar, isso obviamente eu perco o gap ali pros demais. Não disputei posição, só ao máximo segurei um pouco o Rudinei ali e o Rocha pra que o André Carlos fosse sozinho pra corrida, pra vitória, e pudesse suportar o pneu, porque os caras estavam com o pneu menor, né. E depois, óbvio que eu segurei, mas sem fazer defesa de posição ou nada, só o pessoal confundiu, achou que eu tinha caído, né. Na verdade o que caiu foi o Rocha ali, o Xbox, que é a minha outra internet, por duas vezes caiu do jogo, do jogo em si. Aí eu tive que conectar o servidor, só que eu só quis ir fazer isso na reta. E aí depois eu recebi o convite do Edson, voltava. Aí acho que depois o Rocha ficou com o Rudinei até, ali da Aston Martin, mas seguiu o jogo. A única coisa que aconteceu ali, realmente, acho que pode ter sido o Elias, que deve ter dado um D5 na corrida mesmo. E depois o resto ali eu fiquei comparando. A imagem do Xbox, que é outra internet, a minha, do PC, e o que você tava falando na transmissão, e tava tudo normal, pelo menos pra mim. O pessoal fica atento que o Rocha caiu, né, mas já caiu bem pra frente da corrida, e a corrida seguiu o Sanos ferindo o Rocha, e eu não ia voltar ali, enquanto não tivesse tudo bugado mesmo. Sei lá, o Safe Car ficando na pista, um monte de cara quitando por causa disso, daquilo, outros pilotos caindo. E eu fiquei, no meio da corrida ainda conseguia voltar, ali com o Zaka 09, e seguir minha corrida. Depois eu pus uma 5, não deu muito, eu tirei os 10 segundos aí pro Júpiter, e aí tivemos um pega ali com a Coleriano, que tava muito difícil, tava muito difícil, acabei cometendo um, acho que um ou dois erros, acho que eu não comentei só um, não. O último erro foi tocar ali o Júpiter, porque ele já tava, eu não sabia que ele tava com o side pod quebrado, né. Então, se eu soubesse, a gente ia indo mais pra cima, ó, caiu de novo, ó. Parece que o servidor da EA tá com algum problema no Xbox, caiu de novo o Zaka 09 aqui, e aí ele fica tentando se conectar à rede da Xbox, eu acho que é a Xbox Live, pode ser que eu mude o Rocha aqui hoje, no Elite Zero, viu, pra evitar esses problemas, vou comunicar aos pilotos ali, de que as F1 ficam de Rocha. Às vezes acontece o contrário. E é isso, depois das disputas ali com o Júpiter no final coriolando, tava muito difícil, porque eles tavam, acho que com o pneu branco gasto, eu não sei, e eu não conseguia prever onde eles iam, não era nem com lag, eu não sabia eles, cada hora, cada volta eles faziam a curva de um jeito, eu, caramba, bota ou não bota do lado, bota ou bota, e aí eu só conseguia pegar eles no final da reta, na frenagem, na saída não pegava. Acho que o Paulo veio talvez pelo setup, ou porque eu ainda tô muito bundão ali na hora de retomar pra não rodar. E rodei-se uma vez no começo, não tava nos meus planos, eu peguei aquela zebrinha da 9 de novo, é a última vez que eu joguei no Xbox de controle nessa pista no 2022, de novo aquela zebrinha da 9, pega e o carro já distracionou. Não sei se cheguei a acelerar em cima dela, eu fiz uma tomada pra só acompanhar, acho que o Rudin, e deixei ele passar, e ficar no DRS como eu fiz ali, por umas três voltas com o Rocha. Mas ali a rodada me prejudicou, porque aí eu tive que ficar no meio do pelotão, e parei, aí depois perdi o tempo do pit stop, e deu pra recuperar no macio, só que não ficou a fusão que eu tive com o Júpiter ali, e aí o Mobeck aproveitou pra encostar, porque ele também já não tava conseguindo acompanhar, ele tava há 10 segundos, acho que atrás, e aí mais gente ganhou posição ali no final, acho que não sei se o Aleixo chegou a ganhar, eu já tinha ganho, acho que o Aleixo já tinha ganho, mas era pra pegar um P6, porque em minhas contas era, houve um problema lá com a Mercedes, e a Red Bull aquela hora com o Cavallini e o Murilo, aí a gente teve um NC, o André Carlos fazendo 22 pontos, a Red Bull faria 23, e a Mercedes, ela teoricamente tava com o piloto, acho que o Vinicius mesmo lá atrás, e eu e o outro piloto, o Júpiter ali comigo, e aí eu falei, meu, na minha live vocês vão ver lá, eu vou brigar com a Mercedes pra tirar esse mínimo ponto da Mercedes aqui, vou chegar, vou tentar, aí comecei a apertar o pé no final, com o macio de agasto, pra brigar com ele, mas já tava muito desesperado já pra passar, porque eu tava perdendo muito tempo ali, e eu preferia ter passado e defender, mas aí ia deixar pro final, vai deixando pro final, vai deixando pro final, vai cuidando com o carro, e não sei, aí eu acabei tocando o carro dele ali, ficamos com mais pontos, mas o prejuízo realmente pra Red Bull acaba sendo grande com o NC, porque não são dois pilotos pontuando, e a Red Bull precisa que os dois pilotos pontuem pra diminuir a diferença, e essa aqui ficou meio que empatada a corrida ali no final. Tá certos aqui, aqui tá se preparando pra montar o Elite Zero, afinal, prepara aí que o negócio vai esquentar daqui a pouquinho, você que tá chegando pra gente, valeu aí pelos likes, valeu aí pela participação do chat, todos, valeu galera, eu, Erisson Ford, me despeço, tamo junto, fui! Um abraço galera que acompanha aqui a minha gameplay, depois ela fica disponível ali pelo YouTube, aí a gente vê até a volta 12, 13 ali na íntegra, passar alguns momentos aqui da corrida, foi a hora que eu fiz o pit stop, fui pro oitavo, depois mais adiante, no finalzinho lá, eu tive rosco, aqui ó, eu tava com muita dificuldade nesse lance, olha como que, os dois estavam brigando, passava, aí o outro errava, aí o outro passava, e eu fiquei esperando, 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 já no final, olha lá, no finalzinho, me emocionei, que o Coriolo já tinha espalhado, já não aguentava mais aquilo, o Paranelônia colou, já coloquei do lado, ganhei a posição dele, aí só era esperar, pra passar o Júpiter, na última volta ali, mas aí eu me enrosquei com ele lá na 13, é aquela curva de alta, mas vocês vão ver que por muito tempo, fiquei ali colado, tinha que colocar do lado, na última curva, segurei, mesmo que o DRS, fiquei ali atrás muito tempo, e aí eu fiz a bobagem de tocar no carro dele, e ainda tentei bicar o carro dele de novo, na curva ali, empurrar o carro dele, pra ver se ele ia em carro reto, pra gente continuar, porque aí a gente não perderia tanta posição, mas quando ficou rodado, nós dois, tentei na verdade, trazer o carro dele, pra piscar, empurrer, joga o carro pra tentar, ver se o carro dele indireita, pra saída de curva, pra gente não perder tanto tempo, aí perdemos a posição pro Coriolano, volta eu, volta ele, deu um zerinho ali, e não sei se ele se pegou com alguém, acho que não, depois veio o no break, quase que o Fal pega a posição, ainda tentei não perder esse ponto, pra o Williams ali, já que o no break era ranqueado, mas valeu galera, um abraço pra todo mundo, sobe a vinheta aí, daqui a pouco, China Rolito Zero. Olá a todos, amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal, Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo, aqui no clube. Muito boa noite, amantes do Automobilismo Virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo, pelo clube Dicas F1, e a partir de agora, você vem junto comigo, César Tichucão, pra mais uma super transmissão, aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é Erisson Borges, em mais uma super transmissão, aqui no clube.